Não, a gente não vai aguentar por muito tempo. Por favor, eu... Minha família precisa de ajuda. Desculpa, eu não gosto de me emocionar. Meu nome é Nick, aliás. Olha, se eu conheço a seita, eles levaram meu avião pro rancho do John Seed. Tragam meu avião de volta pra eu poder tirar minha família daqui. Tô em movimento, cobertura! Fanático ali! Tive sorte de novo, eu acho. Tive sorte de novo. É dano, é tudo bem, então. Tá vindo! Tô sofrendo dano! Não tá se escondendo de ninguém aí! Lá vai, bomba! Mexer, abertura! Um olho no céu, tá cega! Sem problema, Mirna. Eu vou tentar pegar de surpresa. Vou avançar! Cobertura! Não, não! Tô sofrendo dano! Tô sofrendo dano! Consigo ver o alvo! Tô sofrendo dano! Ah! Tô sofrendo dano! Tô sofrendo dano! Tô sofrendo dano! Você cuspiu! Eu tô te vendo! Pelo pai! É isso aí! Vou avançar agora! Essa é a sua chance! Cobertura! Vamos recarregar! Indo por aqui. Só o inferno! Chegou perto! Deus te abandonou, infiel! Não tem por que atrasar sua ida pro inferno! Anda aí! Vai, vai, vai! Não dá pra brincar doente! Não dá pra brincar doente! Você não passa de uma ratazana, garota! Desculpa! Fica aí! Eu vou lá! Tô velha demais pra isso! O John Cid tem uma porra de uma força aérea no rancho dele! Ouve o que eu digo! Aquele cara vai matar todo mundo, ou a gente vai querer estar morto! Alguém tem que fazer alguma coisa! Perdão! Posso falar com você? Eu devia fazer um testamento! Avançando! Cara, essa foi por pouco! Isso foi intenso! Avançando! 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 Abriu um buraco novo na cabeça! Tô em movimento! Cobertura! Vou avançar! Cobertura! Cobre minha retaguarda. O que eu não pensei? 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 Os atiradores de Deus me sinto enviando reportos! Perto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.